Acho que o Brasil tem dimensões e uma história muito relevante na cena internacional, portanto, se credencia, é uma participação relevante. E essa iniciativa de trazer ao diálogo pensamentos opostos, pensamentos diferentes, é muito bom. Acho que vai ser muito difícil fazer uma síntese desse processo, mas nós estamos otimistas, embora também somos críticos de algumas posturas do nosso governo. Nós temos uma expectativa grande de um posicionamento do Brasil maior junto aos países que realmente defendem liberdades democráticas e interessados nos direitos humanos e a gente espera que esse diálogo iniciado aqui hoje traga até um pouco de iluminação nesse processo e sirva para o Brasil se posicionar em uma posição relevante dentro da diplomacia internacional, particularmente no Oriente Médio.